Ei, ei. Não esqueça de deixar o seu like e de comentar caso queira mais vídeos assim. Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um tutorial de beleza da Daki. Qual é? Hoje estarei maquiando e preparando meu irmão, que veio como o convidado especial que tanto pediram. Vês realmente pediram por algo assim? Eu vou começar hidratando a pele dele. Eu vou usar o produto de sempre. Nossa, mano! Tua pele tá mais seca do que um deserto! Nossa, você sabe como tratar alguém, né? Ei, dá pra parar de puxar minha bochecha? Tô incomodando. Pra continuarmos, acho que uma lente de contato seria uma boa. Uma lente que combine com o cabelo dele de preferência. E com uma grande borda que dará um tom mais natural. Hum, até que não tá tão mal. Minha pele ficou macia, né? Agora vamos colocar... Ah, agora deixa que eu mesmo coloco isso. Olha o tamanho da tua unha. Tu vai furar aí o meu olho. Isso sim, né? Ah, ok. Tá bom. Aqui, pega esse pano. Você tá lá queimijando. Isso aqui dói e arde. Como você consegue usar isso aqui todo dia? Que coisa desconfortável. Você consegue abrir e ver como ficou? Seus olhos tão parecendo de um cachorrinho abandonado. Ai, que fofo. Sabe que é a primeira e a última vez que eu venho participar do seu showzinho, tá? Reclamaram que o último vídeo do Guitaro só teve um né? Então vamos aí. Né, 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 né. Vou parecer um bezeu, mas né. Tamo aí. Né? Tchau, tchau, tchau.